olá bom dia meu nome é gustavo sou guarda vidas aqui na praia de piuma e vou estar passando algumas orientações aí esse vídeo é uma colaboração para o canal margarete piuma é essa nossa grande amiga aí pessoal que não segue ela pediu pra tá seguindo aí que ela tá fazendo conteúdo bacana aí mostrando o turismo meu nome é gustavo eu sou guarda vidas aqui de piuma e eu vou tá fazendo criando algum conteúdo lá no meu instagram quem quiser tá seguindo aí dicas de prevenção orientação sobre o mar arroba gustavofoque01 esse é o meu instagram pessoal verão 2022 praia de piuma espírito santo as primeiras orientações que vou estar fazendo aqui é sobre essa parte verde aqui que fica nas pedras aqui como tem algumas praias a ilha do gambá tem tem muitas pedras tudo que for parte verde pode ser alga tá vendo aqui ó alga é o lodo isso aqui escorrega é muito é muito escorregadinho muito perigoso então não pisa nessas partes verdes ok a orientação é andar mas aquela parte de cima aonde é mais cego entendeu andar na parte de cima aqui tem algumas trilhas que dá lá na no mirante né do da ilha do gambá que é uma vista completa da praia de piuma pegando monte h centro aqui a bacaiaca né dando para ver muito ficando muito bonito aqui é a próxima orientação que que a gente vai estar fazendo é não subir aqui nessas pedras né pra te tá tirando foto porque às vezes a maré tá em alternância e tá enchendo tá secando costuma vir uma onda mais forte então não chega muito chegar muito próximo dessas pedras que já estão na beira da água que pode vir com mais força e tá derrubando vocês barrendo jogando vocês dentro da do mar esses aqui são sururus esses aqui são os pequenininhos eles se vocês podem pisar que não não machuca é bom tá sempre andando de sandália também nas nas pedras isso aqui dá até uma aderência aqui ó que não escorrega é um pouco mais seguro esses menores e menores vinhos aqui esses maiores aqui não recomendo pisar porque tem pontinhas aqui que pode estar cortando né tá cortando o pé de vocês eles não costumam ter muita é não cortar muito então é só pra evitar algum tipo de situação é orientações sobre ostras muita gente vem e vem de de outros estados ou vem de municípios que não tem não tem mar e não conhece sobre as ostras as outras é é é muito perigoso aqui as ostras nas pedras que o pessoal gosta de de subir de subir aqui né para tá tirando foto ou em outras praias aí do estado do espírito santo e tá sempre atento a isso não andar em locais é bom sempre tá se orientando né com guarda-vidas aí para não não acabar acontecendo acidente estragando a férias de vocês as ostras elas são elas são muito afiadas né as partezinhas delas são muito muito finas que acabam se você nem precisa de de estar pisando tá vendo aí a ostra nem precisa de estar pisando na nela só de você encostar ela vai cortar sua pele olha aqui ó tá vendo essas pontinhas aqui cortam demais aqui a gente tem caso aqui de pessoal se machucando né nas ostras sempre a gente tá atendendo essa ocorrência então é bom tá orientando isso pra pra você está evitando aí qualquer tipo de acidente aqui essa parte que é uma parte muito bonita que o pessoal gosta de estar tirando foto mas a recomendação é não subir aqui não mandar essas pedras porque tem muita ostra elas são elas são cheias de ostras não tá subindo aqui ó não tá passando e perguntar ao guarda-vidas qual é o horário aqui a maré tá seca né então ela tá um pouco mais segura do que quando a maré tá cheia porque as pedras ficam escorregadias evitar vim na ilha por esse caminho aqui também o pessoal costuma como a maré tá seca o pessoal vem lá do da praia de central ali naquela parte ali e costuma vir caminhando e querer subir por aqui ó nessas pedras tá vendo isso aqui é tudo ostra tudo ostra vai se machucar não passa esse caminho esse percurso tem que vir lá pelo centro deixa eu fazer um zoom aqui lá pelo centro tem essa parte ali agora não uma obra recente que tá tendo ali mas tempo por trás dela tem um caminho seguro um portal ali escrito ilha do gambá aí vem já estrada de chão não pode entrar com veículo aqui tem que ser caminhando fazendo a caminhada tem aquele todo aquele percurso ali que vai sair bem aqui ó nessa parte de cá procurar os guarda-vidas para tá para tá evitando qualquer tipo de situação complicada aí para vocês as criançadas aqui tem a prainha também vou tá mostrando a prainha agora a praia de piúma ela é conhecida como praia rasa deixa eu tá andando aqui subindo aqui para tá mostrando vocês a praia de piúma ela é uma praia rasa ela costuma secar né ela não não é tão funda em algumas partes ela tem canais com é caminhos né que dá pra tá caminhando aqui não não água não não é submerso não submerso de vocês é é pessoal costuma também tá fazendo a travessia né do centro ali da da praia aqui da caia para a ilha dá pra fazer esse percurso a pé quando a maré tá seca seguindo ali aquela bandeira e depois tem um caminhozinho ali que dá na ilha a ilha do meio sempre tá se orientando não fazer esse percurso sem conhecer porque lá lá na na ilha do meio tem tem algumas outras tem pedra escorregadias é só dá pra fazer com a maré seca porque a maré cheia é não dá para atravessar a pé caminhando né então tem que fazer com a maré seca e tem que tá em força informar sobre a a lua né porque ela tem uma alternância de maré de acordo com a lua quando ela ama a lua está cheia ou nova a maré costuma secar mais hoje hoje a lua nova então ela tá torrando mais ela seca mais aí dá para fazer esse percurso só que ao mesmo tempo que ela seca muito ela enche muito ela tem um período de seis horas aí pra tá fazendo a pra tá secando e seis horas pra tá enchendo então se orientar aí pessoal mas se oriente se não tiver guarda-vidas não faça esse percurso aqui ó tem muitas crianças aqui na praia é uma praia bem tranquila bate uma brisa suave aqui fresca bem gostosa o clima tá agradável o céu tá azul o dia ensolarado então vem pra piúma vem conhecer aqui essa maravilha e eu vou tá fazendo ali a praia a praia agora essa aqui é a praia aqui da ilha do gambá ótimo para as crianças aí ó tem todo um caminhozinho de areia para você tá entrando muito bom bem rasinho aqui dá pra tomar banho dá pra se se molhar aqui pra se refrescar só fazer alguma orientação sobre ela pra porque costuma as crianças escorregarem ou pessoas idosas ou turistas nessa parte aqui ó essa aqui é uma é uma pedra lisa que quando ela é molhada ela escorrega muito aí tem até um sururu aqui uns negócios aqui pode estar até se cortando e aí tem sempre tomar cuidado não evitar ficar andando por aqui não andar pelas pedras para entrar no mar entra pela área segura aqui ó que a areia tem um caminhozinho de areia pode passar passando aqui para entrar no mar evitar ficar pulando das pedras a criançada aí que gosta de tá pulando em pedra sempre orientar para eles não fazerem isso que pode ter uma pedra submersa aqui ou ali ó como ele tem quando a marinha fica submersa para não tá se machucando não tá batendo a cabeça né e aqui ó praia bem segura aqui tem algumas pedras mas é bem lá no fundo aqui dá para tomar banho não tem pedra é areia mesmo só evitar de pular nas pedras pisar na parte dos cantinhos de pedra aqui que pode estar escorregando essas partes verdes também e aqui é que é muito bom é uma praia muito muito boa só tá evitando para não ter nenhum tipo de acidente como eu disse no início do vídeo é a intenção é fazer uma praia segura tá orientando aí a população os turistas moradores também que não conhece fazer uma praia mais segura aí para vocês para vocês poderem estar curtindo e muito bem querida amada porque uma cidade das coxas muito obrigado pela atenção de todo mundo vou deixar vocês com esse belo episódio